Fala Big Hits, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje estou dando uma passadinha rápida aqui para dizer para vocês que vou ter um sono bem tranquilo um sono bem leve, bem gostoso e sabe por quê? Por causa de vocês olha só o que vocês nos ajudaram a conseguir olha só, olha aqui, é isso mesmo passamos dos 60 mil inscritos já são 60 mil e dois inscritos nesse exato momento estamos bem mais próximos dos 100 mil inscritos e vamos passar e tenho certeza que vamos muito além disso e algo que impressionou bastante é que faz pouco tempo que chegamos a 50 mil inscritos e olha só como a comunidade do Brasile Geek está crescendo rápido, gente está ficando um negócio bem acelerado então estamos bastante contentes com isso e galera, queremos aqui mais uma vez agradecer a vocês porque são vocês que estão nos ajudando a conquistarmos esses números e você aí, que ainda não é o Big Geek e que assiste os nossos vídeos torne-se um Big Geek e para isso é muito fácil basta que você se inscreva aqui no nosso canal e você vai fazer parte dessa comunidade de 60 mil pessoas que nos prestigiam que fazem parte aqui dessa comunidade que não para de crescer que é a do Brasile Geeks e se você já é inscrito não deixe aí de recomendar o Brasile Geeks para o seu amigo, para o seu parente para todos que você conhece e dessa forma vocês vão estar nos ajudando a continuar crescendo e galera, vamos junto aí até os 100 mil vamos passar de 100 mil vamos para 200 mil tudo isso a gente vai conseguir juntos eu e todos vocês aí então galera, mais uma vez obrigado e um obrigado muito especial ao meu amor Lili, te amo muito você sabe que você faz parte disso que você tem me ajudado demais então um obrigado especial a você, meu amor e galera, obrigado a todos vocês aí também e agora vamos lá, juntos chegar a 100 mil obrigado galera, um abraço a todos e até mais fui, tchau